Não sei por que te quero assim Estúdio Elton Produções Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é a fim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando as suas crises ter um fim Rezando pra você voltar atrás Falta coragem pra dizer Que nunca mais Eu sou o culpado Complete aí com o refrão É isso aí galera Quem lembra dessa grande canção Que fez bastante sucesso Desse grupo maravilhoso Sorriso Maroto Comente aí Chora a paixão Tchau e obrigado